E a gente segue girando aí as nossas equipes de repórteres pelo Paraná, vamos com Vanessa Fontanella, porque o feriado da Páscoa no próximo fim de semana, a gente sabe, deve registrar quase 60 mil embarques e desembarques na rodoviária de Curitiba. Vanessa Fontanella então que fala direto da rodoviária e nos conta quais são os destinos preferidos aí do povo todo. Já tem movimentação por aí, né? Acho que já tem gente indo, chegando. Oi Ana, muito bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Sim, a gente já percebe aqui uma certa movimentação na rodoviária de Curitiba, mas pelo que a gente apurou, muitas pessoas que estão chegando, né, de São Paulo, também ali da região do Paraguai, são pessoas que foram muito possivelmente fazer compras, aproveitando aí esses diazinhos antes do feriado, pra poder aí reabastecer estoque, fazer vendas aqui na capital paranaense. Mas é claro que já se espera um grande movimento, principalmente a partir de amanhã. em decorrência do feriado de Páscoa. É um feriado bastante família, então o que a gente percebe, Ana, que disparado o destino mais procurado aí pelos curitibanos é o interior do Paraná, viu? Enquanto eu dou aqui todos os dados, o Nilson vai mostrar pra vocês como é que tá o movimento aqui na rodoviária de Curitiba. Pro interior do Paraná, a previsão é de preferência de 40% dos curitibanos. Em seguida vem o destino de Santa Catarina, com 20% da preferência. Depois do litoral do estado, 18%, São Paulo 15%, Rio Grande do Sul 4% e os outros destinos aí totalizam 3% da preferência dos paranaenses. A rodoviária de Curitiba prevê 34 mil embarques e 25 mil desembarques pro feriado de Páscoa. Essa previsão, então, é de um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, 1.065 ônibus devem deixar a capital a partir de amanhã. E aí, esse movimento deve ser intenso até sexta-feira, com maior movimentação, principalmente na quinta, quando estão previstos 15 mil e 500 embarques e na sexta estão previstos 10 mil embarques. Vai haver reforço aqui da Guarda Municipal pra garantir a segurança de todas as pessoas que passarem aqui pelo terminal rodoviário e também de agentes de trânsito, pra poder organizar o trânsito aqui no entorno. A gente tem aqui alguns dados também, Ana, com relação ao aeroporto internacional Afonso Pena, que espera receber 65 mil passageiros. Essa movimentação maior deve ser aí entre os dias 28 e 31 de março. Esse é um aumento que deve ser 21% maior em comparação ao mesmo período do ano passado. São esperados, portanto, no aeroporto Afonso Pena, 660 voos durante o feriado de Páscoa. A gente já falou, esse ano os feriados estão escassos. Esse é um dos poucos feriados que a gente tem sexta, sábado e domingo, que o pessoal pode emendar um pouquinho. Mas por ser um feriado religioso, muitas pessoas optam por passar esse feriadão com a família. Então, como eu disse, o interior do Paraná vai ser aí disparado o destino mais procurado pelos curitibanos, viu, Ana? O pessoal que pode já deve começar a viajar a partir de amanhã. E quinta-feira vai ser o dia de maior movimento aqui na rodoviária. Volto contigo. É, movimento que já começou, viu, Vanessa? A gente já traz detalhes. Obrigada pelas informações por enquanto, viu?